Vamos falar da Banca Takaki, aqui você tem sorte. Banca Takaki, aqui você tem sorte. Gente, ó, já vou aqui adiantar pra vocês, são duas cartelas, oferecimento Banca Takaki, duas cartelas do Vida Capo. Gente, o Vida Capo tá com um prêmio maravilhoso, domingo agora eu sorteio. Pra você que tá assistindo, vai ser uma pra uma mulher e um pro homem, beleza? Um homem e uma mulher, ok? Então vai ter que falar assim, Neto, eu quero esse corolão! Por que um corolão? Ó, um vídeo da mulher e um vídeo do homem, 991-411-1048, o primeiro vídeo que chegar falando eu quero um corolão, tem que ser o primeiro uma mulher, tá aqui, olha que lindo, gente. É um corola, gente, é um corola, ó. Olha que bom, vai ou não vai? Um corolão desse? Vai! Vai, né, Maria? Então uma cartela pra um homem, uma cartela pra mulher, oferecimento da Banca Takaki. Manda o vídeo, tem que falar assim, aparecendo o vídeo, hein? Aparecendo o vídeo, eu quero um corolão! Primeiro vídeo que chegar do homem, primeiro vídeo que chegar da mulher, vai tá levando Banca Takaki. Gente, Vida Capo, olha a Banca Takaki, Banca Takaki até quente, olha a Banca Takaki aí, ampliou, hein? Da maior Banca Takaki pra atendê-lo muito, com muito mais aconchego. Banca Takaki, a banca mais tradicional da cidade de Piracicaba, fica aqui em Piracicaba, na Rua do Rosário, Rua do Rosário, 2675, na Paulista. Você quer comprar sua vida capa? Vai na Banca Takaki, meu amigo! Rua do Rosário, 2675, na Paulista. Você que tá de fora, alô, Rio Claro, alô, Shark City, alô, você de São Pedro, quer comprar a sua cartela na Banca Takaki, porque é pé quente? Manda o WhatsApp, 98442-2568, 98442-2568. Se você preferir, pode apontar seu celular, agora, ali no PicPay. Olha que legal, gente! Já vai direto pra página, pra você comprar a sua querida, querida cartela do Vida Capo. Gente, Vida Capo, você sabe, né? É um projeto tão legal, a gente fica tão feliz de poder falar aqui do projeto do Vida Capo, que está ajudando diretamente o Boldrini. Boldrini que tem uma história linda, uma história linda de muito amor. Então, Vida Capo, oficial, ajuda. Claro, o Boldrini, Vida Capo, Limeira e região, sorteia um Corolla lindão. Olha só, vamos destacar os prêmios? Já vou destacar os prêmios, só que antes chegou um vídeo, né, Maria? Chegou, Neto. Bora ver o vídeo, Maria! Chegou, vamos ver. Eba, mulher ou homem? Esse aqui, vamos começar com o Renato. Vamos ver como é que ele falou. Vamos lá. Vai lá, Renato. Não quero esse Corollão, hein, Neto? Manda pra mim esse Vida Capo, hein? Boa, Renato! Eita pra nós o retorno, Lucas. É o de cima. Renato, então, você está concorrente, está aqui a sua cartela, Renato. Boa sorte pra você, meu amigo. Como é que você ganha um Corolla zerão? Olha que legal. E o segundo vídeo, a Maria está separando já pra gente? Deixa eu só destacar, você compra a sua cartela, você que não conseguiu mandar o vídeo, compra a sua cartela da Banda Takaka. Dá um pulinho lá na Rua do Rosário, 2.675. Olha que legal. Vamos destacar os prêmios do Vida Capo. Dessa semana, é um Corolla, né? O prêmio principal, o primeiro sorteio é 5 mil reais, já está de bom tamanho, né? O segundo é 10 mil reais. O terceiro, gente, é um HB20, 1.0. O quarto sorteio, tcharam, é um Corolla, XEI 2.0 Flex, quatro portas, automático, meu amigo. Ei, a patroa merece um desse, hein? O senhor também, né? Então, vá comprar a sua cartela na Banda Takaka, fala com o Marcão, o Marcão está lá todos os dias, o Marcão está lá pra te atender, você vai ser atendido pelo Marcão, grande Marcão, palmeirense, não falou comigo depois que o Palmeiras deixou escorregar o Mundial, escorregou o Mundial, e o Marcão não falou nada pra mim, rapaz. Um abraço pro Marcão. Chegou! Chegou, Neto! Vamos lá pra o vídeo da Rosa Maria, vamos ver se ela quer um Corollão. Oi, Rosa Maria. Neto, eu quero Corollão. Ei, boa sorte, minha amiga, está aqui a sua cartela, boa sorte, Corollão, Corollão, a Ana falou, a Ana já errou, não é um, como é que é, que você falou, pega aí e fala, quero ouvir você falando, mas fala certo. Boa, Aninha! Ó, essa aqui é da nossa amiga Rosa Maria, esse aqui é do... Renato. Renato, tá bom? Tá aqui, se você não comprou, não tem problema, se você não ganhou, não tem problema, compre na Banca Tacaque, passe pela Rua do Rosário, 2675, e pega na Banca Tacaque. Cadê ganhador? Cadê ganhador? Quero mostrar ganhador. Mostra pra nós aí. Banca Tacaque, oficial, resultado do IdaCAP, 13 do 2, saiu aqui, o giro da sorte, foi o Antônio Roberto de Sá. Ó lá, de Artur Nogueira. Ó que legal. Gente, morador de Artur Nogueira, compra na Banca Tacaque. Show que mora em Pirescaba, onde você vai comprar? Na Banca Tacaque. Simples, né? Ó lá, ele veio e recebeu o prêmio dele aí, que legal, hein? Muito bom, parabéns. Banca Tacaque, vai Maria. Neto, teve duas amigas queridas que estiveram esses dias lá na Banca Tacaque, tá aqui, Bruno, pode abrir. As duas irmãs, a Cleide e a Cris. Ó o Marcão. Ó lá, quiseram tirar foto com o Marcão, falaram que adoraram ele, é uma simpatia. Marcão hoje tá assistindo ao vivo, milagre, ele escreveu aqui. O Marcão é o sucesso da Praça Tacaque, da Banca Tacaque. E ó, Neto, tem mais um recadinho, como que é o nome dela, Ana? Alice. Alice? Mandou um recado em áudio pra gente. Vamos ouvir. Pois não, Alice. Neto, boa noite a todos, tudo bem? Hoje eu estive no Marcão, lá na Praça Tacaque, na Banca, pra comprar o Vida Cap. Aí eu falei com ele, ah Marcão, você não tem ido mais no Neto? Ele falou, não, tô esperando o Neto me convidar. Aí eu falei, ah, pode deixar que eu vou mandar falar pra ele, hoje à noite. Vou falar pra ele te convidar, pra você ir. Ele falou, aí deu risada, ele falou, ah, o Neto quer pegar no meu pé. Aí eu falei, ah, tá bom, aí tinha bastante gente, e eu não perguntei, né, o porquê, mas deve ser por conta do time, né? É isso aí. Uma boa noite, tudo de bom aí pra vocês. Valeu, Alice. Alice, eu convido o Marcão toda semana, sabe o que ele fala pra mim? Não vou, porque o Parmeira vai jogar. Ah lá, tá vendo? E aí, ele não vem. Ele não vem. Ele não, prefere o Parmeira do que o Neto. Ele não, Marcão, estão vindo, né Marcão? cara de pau, falou que eu não convido ele. Olha, cara de pau. Ó, Neto, eu não sei se você convida ou não, mas eu sei que teve dois, dois indivíduos que passaram na banca, foram convidados pra ir na banca. Tomar Coca-Cola. Olha lá, Neto. Olha lá. Marcão. Três horas da tarde. Rapaz, com o Marcão é só essa Coca-Cola, meu. Toda vez que vai lá, tem uma garrafa de Coca-Cola. Só o Tiago não bebe Coca-Cola. O Tiago não para. Ele falou que o Tiago se viu com o braço, tô a cartela, tô indo embora. O Tiago fala assim, Marcão, pode vir aqui. O Marcão tá na banca todo dia. Passe lá e conheça o Marcão, fale com ele. E... E só tem Coca-Cola pra vocês, né? Pra mim nunca tem Coca-Cola lá. Cara de pau demais, nem pra Ana. É o quê? Ele achou que era eu que tava entrando lá? Ah, ele achou que é eu que convidiu com o Fábio? É igualzinho, né, Bruno? Igual do Marcão, rapaz. Igualzinho, rapaz. O branco do cabelo aqui é igual, né? É, Marcão. Banca Takaki. Aqui você tem sorte.